Olá, boa tarde, ótima sexta pra você, agora meio-dia em ponto. Vamos aos destaques deste último dia de junho, dia 30. Mais conhecimento para os produtores do arroz. Seminário do IRGA teve público acima do esperado. O Seminário do Arroz e Rigado reuniu 180 pessoas nesta décima edição. E na plateia, a maioria são produtores rurais e profissionais técnicos. Trabalho com a lavoura, produz arroz. O que leva do Seminário pra lá agora? O que vai aplicar? Muita coisa boa, né? Principalmente essa parte do clima, do tempo. Jair Bolsonaro em Porto Alegre. O deputado federal e pré-candidato à presidência do Brasil participou de um congresso na capital e concedeu entrevista coletiva. Nossa equipe acompanhou. Bolsonaro não fugiu das polêmicas. Estive à frente pra aprovar a fossa etanolamina. Cura ou não cura? Não sei. Eu sou capitão do exército. A minha especialidade é matar. Não é curar ninguém. Mas apresentei, tá? Junto com mais alguns corregos e aprovamos. Dá certo ou não dá? Vamos dar a chance daquele que tem o dia marcado pra morrer tomar a pila da fossa etanolamina. Bem, o que aconteceu? Aprovamos, o governo sancionou. A Anvisa loteada por políticos, de vários partidos. Entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Não podemos fabricar a fossa etanolamina aqui. O que aconteceu? Os Estados Unidos estão fabricando e estão vendendo aqui agora como complexo de vitamina. Esse é o nosso Brasil. Falamos ainda sobre a mobilidade urbana de Cachoeira do Sul. Você vai conhecer o que a Secretaria de Planejamento está preparando para o trânsito da cidade. Domingo, a Avenida Brasil estará fechada para carros. Você vai acontecer, inclusive, o primeiro teste de mobilidade ali naquele local. A população poderá aproveitar o espaço para lazer. Veja os detalhes daqui a pouquinho aqui no NT Sul. Seja bem-vindo! As tipuanas da Praça Baltazar de Bem, aqui em Cachoeira do Sul, começaram a ser podadas hoje pela manhã. Um trecho da Rua Moron precisou ser interditado. O trabalho continua na semana que vem. O trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com o 3º Batalhão de Engenharia e Combate, desde cedo poda as tipuanas aqui na Praça Baltazar de Bem. O trabalho encerrou ao meio-dia e deve continuar na próxima segunda-feira. Para realizar o trabalho, a Rua Moron ficou fechada no trecho entre a Rua General Câmara e a Travessa Nossa Senhora da Conceição durante toda a manhã. O mesmo deve acontecer na próxima segunda, dia que a equipe deve retomar o serviço. Os galhos das tipuanas são cortados em pequenos pedaços por um militar. Colegas dele e servidores da Prefeitura utilizam cordas para evitar prejuízos às edificações e também às plantas menores, que devem fazer parte do novo projeto de arborização da Baltazar de Bem e de outras praças de Cachoeira do Sul. O governo do estado liberou o repasse de 802 mil reais para Cachoeira do Sul. O recurso foi destinado ao município em razão da situação de emergência causada pelas cheias e temporais. Foram 131 cidades beneficiadas, totalizando um repasse de 22,4 milhões de reais. Com a chegada do inverno, muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social têm mais um motivo para se preocupar. Por isso, nessa época também é de praticar a solidariedade. Você vai conhecer duas entidades que trabalham para dar um pouco de conforto a pessoas que passam por dificuldades. E também histórias de quem decidiu dar um novo sentido à própria experiência, doando um pouco do seu tempo para os outros. Fabiano cresceu no bairro Santa Tereza. Depois de formado, resolveu ajudar a comunidade compartilhando conhecimento. Ele dá aula de Direito e Cidadania para adolescentes. Durante muito tempo sempre foi uma vontade de a gente poder desenvolver projetos voluntários aqui de cidadania, de conhecimento dos direitos da nossa periferia. E esse projeto que a gente tem aqui hoje vai nesse sentido. É um projeto que já vai para cinco anos, que é trabalhar com as nossas crianças aqui, a questão da formação política no sentido de cidadania. A oficina do Fabiano é uma das oferecidas pela Associação dos Moradores e Amigos da Vila Tronco. Aqui, cerca de 160 crianças e 60 adolescentes têm aulas de informática, dança, inglês, espanhol. Mas o trabalho da entidade vai além desse espaço. Semana mesmo aqui teve uma comunidade aqui que perderam várias famílias, perderam quase tudo. E através do Facebook eu mostrei a realidade que está acontecendo ali e as pessoas e amigos que olharam se solidarizaram por ali. E através disso nós ficamos com um posto de coleta, de agasalhos, roupas, colchões. E através disso a gente foi até essas famílias e doamos para eles. Essa comunidade é a Vila Pantanal. A ideia é unir esforços e de pouco em pouco ajudar a proporcionar o básico a essas pessoas. Nós acompanhamos o Luciano na visita à casa da Carla. Na sacola, alimentos para a família. Os dois filhos dela passam o turno da manhã na Associação, onde fazem duas refeições e participam de oficinas. É importante para eles estarem ali. Pelo menos eu sei que eles estão bem. Eles estão ali num lugar que além de ser perto, próximo, é um lugar bom, é seguro, eles não estão na rua, não estão soltos por aí. A gente sabe como é que está esse lugar aqui. Esse lugar está difícil, está complicado, mas é bom para mim eles estarem ali. E eles estão aprendendo. Isso é bom para quando eles crescerem, até para o futuro deles assim. Longe dali, na zona norte da capital, a ajuda não para de chegar. A Associação Educacional e Beneficiente Emanuel deixa à vista na fachada as doações que são bem-vindas. Alimentos, cobertores, roupas, colchões. A instituição mantém, com o apoio da Prefeitura, duas casas de acolhimento a homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além disso, auxilia famílias carentes e pessoas em situação de rua. É muito sério. O que tem de gente jogada na rua, o que tem... Olha aqui, assim, ó. Eles dão um dado aí, o número de pessoas é muito... É o dobro. Se alguém fala em 5 mil, 6 mil, tem muito mais do que isso. Eu não me arriscaria a dar um dado aqui, porque eu andei com a minha esposa e algum auxiliar meu, nós andemos vendo nos lugares assim, de costume, onde eles costumam ficar, e o número assim é assustador. O Paulo mostra as fotos da visita feita a duas famílias de Alvorada que sofreram com as chuvas. Hoje, ele é voluntário, mas há 4 anos, a sua situação era bem diferente. Dependente químico, morou 8 anos na rua. Comi comida do lixo. Esse horário que eu só estou aqui agora, eu esperava os restaurantes botarem a comida fora e eu ia lá comer. Ou juntava a garrafa, a latinha, tudo para poder manter o vício, ou comer, ou fumar, cigarro. Essas coisas tudo que o mundo oferece. E graças a Deus, hoje eu estou liberto, hoje eu tenho uma saúde boa, tudo, né? E eu estava vendo que eu estava indo para o caminho de morte, o caminho que eu estava levando. O Paulo e a esposa acabaram de ter um bebê. Já a Silene, uma das moradoras da casa mantida pela associação, está começando a reconstruir a sua história. Já estou melhor, já não tenho aquela dependência mais. Graças a Deus, não pretendo mais voltar. Estou indo na igreja, então tudo está melhorando mesmo. Planejamento agora, sair daqui, estar na minha casa com meus filhos, voltar a trabalhar e só seguir a Jesus e com eles, firme na fé agora, seguir em frente. É isso aí. Bom, a seguir tem a sua participação conosco pelo Face, facebook.com.br TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe sua mensagem e depois do intervalo, eu vou ler aqui a sua participação. E você vai ver também mais conhecimento para os produtores do arroz. Seminário do IRGA teve público acima do esperado. Seminário do Arroz e Rigado reuniu 180 pessoas nesta décima edição. E na plateia, a maioria são produtores rurais e profissionais técnicos. Trabalho com a lavoura, produzo arroz. O que leva do seminário para lá agora? O que vai aplicar? Muita coisa boa, né? Aí, principalmente, essa parte do clima, tempo. O NTSUL já está de volta a meio-dia e doze pelo horário de Brasília e aconteceu ontem a décima edição do Seminário do Arroz e Rigado em Cachoeira do Sul. O evento promovido pelo IRGA teve um público acima do esperado que levou para casa conhecimento. O Seminário do Arroz e Rigado reuniu 180 pessoas nesta décima edição. E na plateia, a maioria são produtores rurais e profissionais técnicos. Sempre se aprende alguma coisa, né? A gente nunca sabe tudo. Então, a gente sempre aprende alguma coisa. O que está levando para a propriedade daqui do dia de hoje? A quantia de semente plantada, anos aumentam, anos diminuem. Sempre se aprende alguma coisa. Umas tecnologias novas na parte de pulverização, que normalmente é o foco, por isso que a gente está aqui, né? E é isso aí. Também uma coisa sobre plantas daninhas, né? Trabalho com a lavoura, produz arroz. O que leva do Seminário para lá agora? O que vai aplicar? Ah, muita coisa boa, né? Aí, principalmente, essa parte do clima, tempo. Isso aí vai valer muito para a gente, que a gente está sofrendo muito com isso aí. A gente é a mesma situação. A gente está atrás da parte do clima. Essa parte, para nós, é a mais importante. A parte da lavoura, a gente já conhece bastante. A palestra mais esperada foi a última do evento. Trouxe ao município a doutora em agrometorologia, Josana Cera, consultora do Instituto Rio Grandense do Arroz. Bom, inicialmente, a gente está no momento de neutralidade do Oceano Pacífico, que é onde a gente determina, né? Se vai ter Alninho, se vai ter Laninha. Então, a gente não está sob a influência de nenhum dos dois fenômenos. Essa condição de neutralidade, segundo as perspectivas, dos modelos e previsões, ela deve continuar até o final desse inverno, início da primavera. E o prognóstico para a primavera e verão desse ano, ano que vem, seria estar em 50%. 50% de probabilidade de ser neutro, continuar neutro, e 50% de se configurar um El Ninho. Então, a gente sempre alerta os produtores que, mensalmente, a gente deve ficar atualizando a previsão climática, né? Porque a gente ainda está numa situação um pouco de indeterminação, lá nas condições oceânicas. Então, a gente deve continuar monitorando o clima para saber o que vai acontecer realmente na próxima safra. Ou seja, realmente está difícil planejar a próxima safra, ou mesmo manejar, porque a gente não tem, também nesse momento, estações bem definidas. Isso, exato. O ideal para o produtor é sempre tentar fazer o preparo antecipado do solo, enfim, e a gente entende que, ultimamente, o tempo, o clima, ele está um pouco confuso, né? A gente teve um período de chuvas bem intensas, agora, no início do outono. E agora a gente deve entrar numa condição de mais normalidade, né? Com uma, pelo menos, uma frente fria passando por semana no estado. Algumas vão trazer um pouco mais de chuva, outras menos. E essa condição, ela deve continuar até, pelo menos, o início da primavera. E depois, a gente ainda precisa ir monitorando a previsão, né? Entre os assuntos do dia, a qualidade de sementes e os resultados da última safra. Nós tivemos aí uma produtividade média de 7 mil e 89 quilos por hectare, em uma área semeada de 30 mil e 100 hectares, né? Além disso, foi apresentado dados sobre soja, cultivares, sistemas de cultivo, né? Tudo que envolveu a safra nesse ano aqui no município. O coordenador, que esperava um público de 150 pessoas, conta que o balanço final do seminário foi positivo, com uma plateia participativa. A gente quis trazer um local mais confortável, em que um produtor pudesse ter mais, ser melhor servido, né? Então, a gente tentou inovar nesse sentido e deu certo. O que estão achando do evento? Muito bom, bem legal. O que levam daqui? Ah, sempre a gente capta alguma coisa, sempre tem ensinamentos e técnicas novas, né? E conversar com outros lavoureiros também, não só com os palestrantes, né? Com os colegas nossos aqui. Trocando experiência. Experiência. Sempre vai colhendo, uma coisa nova sempre apresenta, sempre tem. Temos herbicida que não estão funcionando mais hoje, isso aí é uma coisa que está ficando bem grave para a lavoura do arroz. Inovação, tecnologia. Inovação, vamos ter que entrar com produtos novos com o tempo, né? Porque esse que está já não está controlando mais o junquinho, que nós temos muita resistência, já que não está funcionando, eu estava comentando com ele, no estágio da planta que o veneno não mata mais hoje. Foi da palestra do doutor Aldo que seu hélio tirou mais lições. É justamente isso, os produtores precisam ficar atentos ao que usar, quando usar. O que nós estamos conversando é que o problema relacionado à resistência de pontas daninhas a químicos, a herbicidas, ele é muito grande, ele existe em todo o mundo, na cultura do arroz, em todo o mundo, esse problema existe. O que é necessário atualmente é que o produtor tenha consciência desse problema, do risco desse problema e do quão necessário é se planejar em relação a mudar de sistemas, mudar de herbicidas, conhecer a sua lavoura e planejar isso de forma adequada para que esse problema não comprometa o rendimento de grãos e o sucesso econômico da lavoura? Hoje nós estamos precisando investir mais em tecnologias para combater as plantas daninhas. Elas hoje estão muito adaptadas nas nossas áreas, principalmente em áreas de arroz, onde nós vamos colocar a soja, agora mais recentemente estamos colocando, e nós precisamos usar várias estratégias. E as estratégias passam por meios químicos, passam por meios de integração de lavouras, você precisa usar coberturas vegetais, você pode usar plantas direto, enfim, tem um conjunto de necessidades que o produtor precisa adotar para seguir então no binômio soja, arroz e trazer frutos para combater no final a planta daninha. O planejamento acaba sendo fundamental? Sim, o planejamento e a conscientização. Hoje o produtor precisa estar conscientizado que a planta daninha traz muitos prejuízos para ele, traz prejuízos em reduzir a produção da lavoura de soja ou de arroz, mas também ele traz prejuízos indiretos ao fazer com que o produtor gaste muito com insumos, gaste recursos com novos produtos, etc. e tal, para produzir a mesma água. Eu acho que falta de cuidado com a tecnologia que entrou nova. Com o tempo a gente não cuidou isso aí, e hoje nós estamos passando trabalho, perdemos a tecnologia em cima disso aí. Meio dia e dezenove pelo horário de Brasília, várias participações conosco aqui no Face, vou ler algumas delas, algumas delas. A Lírio Santos está assistindo lá de Porto Alegre, ele é cachoeirense, mas está lá em Porto Alegre assistindo a gente aqui. Célia Regina Machado Quadros, ela está assistindo de Santa Cruz do Sul e desejando uma boa tarde para todos nós aqui. Juarez Leite, boa tarde, uma ótima sexta-feira para você também, Juarez, obrigada pela participação. Alex Kegler também está assistindo conosco, Cíntia Correia, ela diz, boa tarde, que possamos ter mais matérias produtivas como esta. Com certeza, a gente está se empenhando para cada dia ter matérias produtivas assim, viu Cíntia? Obrigada pela tua participação. Bom, nós falamos agora de um risco para nós motoristas. Os cavalos estão à solta aqui em Cachoeira do Sul. Os animais foram flagrados ainda andando livremente pelas ruas, sem corda. A nossa equipe de reportagem mostra que devemos recorrer ao departamento de trânsito, que alega não ter como fazer as apreensões por falta de estrutura. O vídeo gravado por uma moradora do bairro Frota, em Cachoeira do Sul, denuncia a irresponsabilidade do proprietário dos animais. Enquanto um dos cavalos flagrados por ela pasta, o outro anda livremente pelo meio da rua. Levamos o caso até o departamento de trânsito do município, órgão que, segundo o Código de Trânsito, tem o dever de fiscalizar e agir nestes casos. O secretário municipal de planejamento, Júlio Bittencourt, explica. Este trabalho era feito pela Secretaria do Meio Ambiente, e agora ela passa a ser feita pela Secretaria de Planejamento, através do setor de trânsito. Isso é estabelecido no Código Nacional de Trânsito, que é a competência do pessoal do trânsito fazer este recolhimento. Então, nós estaremos recolhendo esses animais e levando para o SEMPRA, que é um órgão também da Secretaria do Meio Ambiente, e que vai receber esses animais e ficar lá sob custódia. Vocês trabalham na forma de denúncia, geralmente? É, normalmente sim, mas quando é flagrado o animal em via pública, nós também atuamos pelo flagrante, né? Então, mas normalmente 90% dos casos são através de denúncia. Outro telespectador flagrou dois animais na Avenida Brasil. No vídeo, o motorista do carro vermelho precisa desviar dos cavalos. Segundo o secretário, falta estrutura para trabalhar. E por isso, justifica, não apreenderam nenhum animal até agora. Não, ainda não foram feitas apreensões, porque nós estamos nos preparando, né? Isso precisa de uma estrutura, nós precisamos de apreensores de animais, nós precisamos de um veículo para levar esses animais até o SEMPRA, e toda a estrutura que o trânsito dispõe justamente para fazer esse trabalho. Mas ainda não foi feito nenhum tipo de apreensão. O secretário municipal de meio ambiente esclarece quando e por que os animais são recolhidos para o Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul. O SEMPRA, na verdade, ele é para recolher animais que são maltratados, são animais machucados, né? Aí entra, aí vai se deslocar para o SEMPRA. A nós cabe, dentro da secretaria, se há necessidade de levarmos até o SEMPRA, aí é feita uma análise em relação por parte do nosso veterinário para conduzir esses animais para aquele local. Em janeiro, um vídeo teve grande repercussão e um turbilhão de comentários que demonstraram muita indignação e revolta. O cavalo Tumtum tinha dono e só foi medicado depois da denúncia da TV Cachoeira. Mas, infelizmente, o problema não é restrito aos cavalos. Vacas que se largam, é incrível como na nossa cidade nós temos tantos animais e as pessoas se tornam irresponsáveis, né? Então, a partir do momento que você... Uma das coisas que nós pretendemos fazer também é no sentido de chipar, saber de quem são esses animais. Porque hoje, alguém, quando provoca algum acidente, ninguém aparece, ninguém é dono mais desse animal. Então, na verdade, também tem a parte da responsabilidade. Depois de apreendido, ele fica à disposição do proprietário. Ele vai ter que pagar as taxas e os custos da operação que foi feita para fazer a apreensão do animal. E depois disso, então, será liberado. Qual é o custo, secretário? Esses custos variam, né? Porque depende da quantidade de dias que esse animal fica lá. O custo de apreensão é o que nós gastamos para pegar esse animal e levar lá para o SEMPRA. Então, isso vai ser estabelecido uma taxa. Aliás, já é estabelecida uma taxa que ainda está sob o controle do meio ambiente. Mesmo sem apreensões em 2017 por falta de estrutura, segundo o secretário de Planejamento, seis cavalos estão no SEMPRA aguardando pela recuperação por parte dos proprietários. Mas nos próximos dias, segundo o secretário de Meio Ambiente, devem ir a leilão. Isso está dentro de um processo de um tempo X e até fazer um outro destino para eles, né? Senão, nós vamos ficar somente em um depósito de animais lá. É preciso, primeiramente, a posse responsável. Se o animal é seu, é você quem cuida. Bom, nós estamos desamparados, né? Como disse o secretário de Planejamento. Nosso dever é comunicá-los pelo telefone 513724-6089. Eu vou repetir para você, 3724-6089. Nós vamos agora ao comentário de Júlio Mafuz, que fala justamente sobre o planejamento viário aqui para Cachoeira do Sul. Veja só. A equipe do prefeito Sérgio Gnati, capitaneada pelo secretário municipal de Planejamento, Júlio Bittencourt vai apresentar, nesta sexta-feira, um novo plano viário para Cachoeira do Sul. Um plano de trânsito, um estudo sobre o trânsito da cidade. Provavelmente, teremos alterações nas mãos das ruas. Algumas dessas avenidas ou ruas passarão a ter mão única, mas a ideia, como um todo, é fazer com que o centro da cidade se desafogue de veículos, principalmente do trânsito de automóveis e ônibus, e que permita que o cidadão, de alguma forma, consiga viver um pouco melhor na cidade. Eu sempre tenho uma preocupação em relação a isso. E a gente já ouve toda essa discussão acontecendo, principalmente nos bastidores. que é a questão do chamado estacionamento rotativo. Eu acho que nós temos que partir de uma premissa maior. A cidade é feita para quem? Para as pessoas ou para os automóveis? Acho que essa é a primeira indagação a ser feita em todo e qualquer planejamento. É óbvio que os automóveis cumprem um papel extremamente importante dentro da cidade, principalmente numa cidade onde o transporte coletivo nem sempre corresponde às expectativas da população. Mas eu penso que toda e qualquer política viária para uma cidade, ela tem que pensar primeiro nas pessoas para só depois pensar nos automóveis. Falei e assino embaixo. Depois do intervalo, você vai conhecer os detalhes do planejamento do trânsito de Cachoeira do Sul. Estará conosco aqui no estúdio o secretário de Planejamento, Júlio Bittencourt. E você vai ver também Jair Bolsonaro em Porto Alegre. O deputado federal e pré-candidato a presidente do Brasil participou do Congresso de Transporte e Logística e concedeu entrevista à imprensa. Nossa equipe acompanhou e Bolsonaro não fugiu das polêmicas. Estive à frente para aprovar a fossa etanolamina. Cura ou não cura? Não sei. Eu sou capitão do exército. A minha especialidade é matar. Não é curar ninguém. Mas apresentei, junto com mais alguns colegas e aprovamos. Dá certo ou não dá? Vamos dar a chance daquele que tem o dia marcado para morrer tomar a pílula da fossa etanolamina. Bem, o que aconteceu? Aprovamos, o governo sancionou. A Anvisa loteada por políticos de vários partidos. Entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Não podemos fabricar a fossa etanolamina aqui. O que aconteceu? Os Estados Unidos estão fabricando e estão vendendo aqui agora como complexo vitamínico. Esse é o nosso Brasil. Música Meio dia e meia. Já estamos de volta com várias participações conosco aqui pelo Face. Está aqui a Cândida Cláter, Lídio Alves, Cíntia Correia, Alex Kegler, Alírio Santos, Janaína Cesar Gouck, Cleo Opaleiro, Maria Rosa, Rosirene Freitas, Neide Lima, deu um amor aqui para nós, Miriam Santos, Célia Regina, Adriana Marques, Elsa Schultz, Ayrton Rodrigues, Olimar Feit. Tem mais gente aqui. A Cíntia Correia está dizendo uma boa tarde para a gente que possamos ter matérias. Ah, essa aqui eu já li. Que possamos ter mais matérias como a do IRGA, que teve aqui do Seminário do Arroz. A Rejane Gouck está mandando um alá para mim aqui. Abraço grande para todos da equipe NTSU. Obrigada. Um abraço para você também, Rejane. O Diony Lírio Viamão Fretz, ele diz o seguinte, Bolsonaro 2018, é a próxima reportagem, viu? É polêmico o homem, não é não? A Célia está assistindo lá de Santa Cruz, o Juarez está desejando uma ótima sexta-feira para você. Você também pode enviar a sua participação em facebook.com.br tvcachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe o seu comentário lá, viu? Essa próxima reportagem é polêmica realmente. Aspirante ao cargo de candidato à presidência da República em 2018, o polêmico deputado federal Jair Bolsonaro esteve ontem aqui em Porto Alegre. Em seu discurso, repleto de frases de impacto, falou sobre segurança, educação, economia, mas principalmente sobre acreditar que o país pode sair da atual situação e viver dias melhores. Os repórteres João Paulo Ferreira e Thelma Tomaz participaram da coletiva. Possível pré-candidato à presidência da República com mais de 16% na pesquisa de intenção de votos ao cargo majoritário no Brasil, o deputado federal Jair Bolsonaro esteve palestrando em eventos sobre transportes realizado na sede da Fiergs em Porto Alegre e concedeu uma entrevista coletiva durante a manhã de ontem. Ele iniciou seu discurso afirmando que a questão da segurança está diretamente ligada à situação econômica em que o país vive. Boa tarde, deputado. João Paulo, da Rede Novo Tempo de Comunicação. A minha pergunta é justamente sobre segurança. O senhor vem de uma raiz militar e hoje o Brasil vive uma crise, não apenas política e moral, mas uma crise de segurança. que estratégia ou de que forma o senhor pretende resolver ou minimizar essa situação caso o senhor seja presidente da República? É, falou bem minimizar. Acabar a gente não vai acabar, até porque Caim matou a Bel com a queixada do burro ali, né? A questão, olha, o diagnóstico. Política e direitos humanos, a mais diferença é que nós dois. Se eu estou ao lado da lei, eu tenho que ter uma defesa. Você que não está, não tem que ter. Atualmente, a política de desencarceramento, ela sempre reduziu o número de presos. Ai, meu Deus do céu. Se o alimento está cometendo crime, ele tem que ir para lá, não tem que ficar no meio da sociedade. A questão da audiência de custódia, que não é lei. A questão do desarmamento também. Então, olha só. E os problemas da economia, a crise política, nós somos os causadores, desagam na violência. É um alimento que perde a noção de tudo. É comum ouvir falar, pô, se o deputado está roubando, por que não vou roubar também? Muito comum isso aí. Mas para ajudar a polícia militar a exercer o seu papel, nós precisamos mexer em dois artigos do Código Penal. Vamos acabar com a figura do excesso. Um policial, quando dá mais dois tiros no marginal, tem uma policial do meu lado aqui, a Flávia, ele vai responder por excesso. E não raro, às vezes, vai ser condenado por excesso. Para mim, se você tirar do Código Penal, se ele mata o marginal com dois, ou quinze, ou vinte tiros que estão no cartucho do teu fuzil, não tem diferença nenhuma. Ele tem que tirar aquele cara da circulação. E não pode ficar preocupado com o capa preta. Você é julgado e punido. É comum eu vou no presídio do Rio de Janeiro, da Polícia Militar. Tem gente que merece estar lá dentro, sim. Mas tem muita gente que está lá dentro por ter feito o teu serviço adequadamente. A outra questão chama-se excludente de licitude. Se nós temos aqui, uma policial Flávia do meu lado, uma pistola na cintura ou um fuzil no peito, quem botou essa arma na cintura ou no peito dela foi o Estado. E é para usar esse armamento. Se preciso for. Então, em operação, o policial, com o excludente de licitude, ele responde, mas não tem punição. Se não for assim, eu vejo um homem do Rio de Janeiro, meus amigos, servindo, muito obrigado a paraquedista, foram, estão no BOPE, estão lá na Polícia Militar, falam o seguinte, olha, eu só entro numa confusão quando não tem mais jeito. Quando eu puder, enquanto eu puder sair, eu saio. Porque qualquer coisa que aconteça de errado, eu vou para a cadeia. E o bandido sai na minha frente, rindo da minha cara. Ou nós mexemos no código penal, ou vamos continuar chorando nossos mortos. e peçamos a Deus que não bata a nossa porta, né, uma nova vítima desses canalhas que estão por aí, protegidos pelo Estado. Agora, o status armamento abriu brechas. Quando se fala lá que você, para comprar uma arma de fogo, você tem que comprovar efetiva a necessidade, de acordo com o interesse político do governo, ele determina a sua subordinação. Ministério da Justiça, Ministro da Defesa, acaba caindo no colo, aí do colo, do Exército Brasileiro. É por aí. Criaram, inclusive, o IPVA das armas. O registro tem que ser definitivo. No período militar, que o pessoal fala que foi ditadura, que é a mais velha que lembra, comprava a sua arma na mesma com a carteira de identidade. A Flávia, agora, se viu aqui, ia lá na mesma, apontava a identidade, comprava a sua revolver, ia para casa, sem problema nenhum. E a violência não estava nesse nível que está aí. Agora, o desarmamento, a minha intenção, o meu entendimento é o seguinte, o objetivo foi evitar a possibilidade de uma reação popular, caso um presidente de plantão quisesse partir para a ditadura. Nada mais além disso. Todas as ditaduras foram precedidas em movimentos e projetos, nesse sentido, desarmar a população brasileira. e a minha opinião, nós temos que mudar completamente esse status de armamento, não é nem o projeto do Pelinha, que ajuda bastante, mas é desburocratizar mais ainda. Eu ficaria feliz se tivesse umas 10 pessoas armadas aqui. Eu tenho certeza que não entraria um maluco ali para me matar. A partir do momento que eu acho que não tem ninguém armado aqui, pode entrar um maluco ali e dar um tiro em mim. Então, o que nós votamos agora é para evitar que o Brasil, não é ser de um recordista, não, ele receba por ano mais processos trabalhistas do que o resto do mundo todo. O ano passado foram quase 4 milhões de ações trabalhistas. Hoje em dia, se emprega alguém, dificilmente vai responder ao processo. As Paz da Mariana da Veja fez uma matéria bacana essa semana, um chefe francês, naturalizado brasileiro, que ele diz, ela é bem clara, bem clara, não sai do Brasil, mas não assina a carteira para mais ninguém. Até a coleção de férias. Eu, como capitão do Exército, podia pedir desconto em férias. Eu podia pedir 8 dias, 15 dias, 2 dias, e fatiava minhas férias de acordo com o meu interesse. O que nós aprovamos na Câmara, que está no Senado, é o fatiamento das férias também, até 3 vezes. Não tem nada demais ali. E o que tem que valer o mais importante é o acordo firmado entre a empregada, o patrão e o sindicato. E não entrar no meio o Ministério do Trabalho. Ou melhor, a legislação trabalhista. É só isso. Então, no tocante à reforma trabalhista, tem que acontecer. Eu mesmo, me desculpe, podia ter 3, 4 pessoas empregadas comigo, mas não empregam. Por quê? Eu não quero ter dor de cabeça. Eu não quero vender minha casa na frente para pagar indenizações para as pessoas. E o que o empresário tem dito para mim, eu retramito para os senhores aqui que tem funcionários. Tem dito para mim, mas o senhor tem que dizer também, não é só para mim. O empregado vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Hoje em dia, o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Eu não posso sair do partido. Se eu sair, eu perco o meu mandato. O problema que eu tive com o PSV foi simples. É o partido do Peixinho, o presidente é um pastor, família, e daí o elemento, por ocasião das eleições do ano passado, vai fechar uma coligação ampla, geral e restrita, com o Flávio Dino do PC do B do Maranhão. Aí não dá. Em troca do que, eu não sei. Se foi por amor, é pior do que foi e teria sido por aquilo que eu estou pensando. Então, vou mudar de partido. Para onde eu vou, não sei. Pode ser até que vá para um partido que tenha zero de televisão. Eu acredito que isso daqui, quem tiver 22% no segundo turno, no primeiro turno, vai para o segundo. Deputado, o Teola do Lás, que é de nosso tempo de publicação. O senhor faz algumas referências bem pontuais e drásticas no que diz respeito à segurança. Afirma ser um militar treinado na matá e defende o fim do que chama politicamente correto. Portanto, suas proposições no que diz respeito à segurança e ações mais drásticas são bem incisivas. Sabe-se que, inevitavelmente, a crise econômica e a falta de oportunidades em termos de crescimento e sustento das famílias está diretamente ligada à violência. Tem algum posicionamento tão drástico assim quando o caso chegue à presidência do Brasil para garantir que se tenha o sustento diário e as condições de manutenção de uma vida digna para combater essa tal violência? Se eu não fosse preparado para matar, não seria militar. Você teria que jogar dinheiro fora. Eu aprendi a tirar tudo quanto é tipo de armas. Eu sou paraquedista, sou mergulhador profissional, sei fazer sabotagem, sei mexer com explosivo, tá? Vocês nos treinam nos pagam para isso, tá? Eu não quero falar que a polícia tem que matar inocentes, não é por aí. Mas o pessoal que está com fuzil na mão na rua, ok? Nos aterrorizando, eles só têm uma maneira de ser abatidos, não tem outra. Eu vi mais de imagem de dia, talvez tenham visto, né? Como é que a polícia americana agiu num elemento com fuzil na rua. esperou o momento, passou o carro por cima. Vai esperar ele matar quantos? Ok? Agora, você pode ver, quando se fala em favela, violência, a maioria que está em favela não é violenta, a minoria que pratica esse tipo de ato de violência. Ontem peguei um vídeo também, na favela, um cara ali comendo cocô de cachorro. Comeu, ele falou que estava gostoso, o cara com fuzil apontando para a cara dele. Esse tipo de gente que você acha que dá para recuperar, não dá para recuperar. Quem acha que dá para recuperar, eu não sei qual é o presídio aqui de Porto Alegre, vamos para lá, deve ter alguém saindo hoje. Vamos ver se ele aceita empregar na tua casa. Eu pago o salário para ele trabalhar na casa dele. Não podemos agir dessa maneira. Então, não é que você vai dar uma diretriz. O ser humano só respeita o que ele tem. Se você estiver armado aí, eu não vou para cima de você. Eu vou te respeitar. Se você não estiver, eu posso ir para cima de você. por isso um dia numa palestra que eu estava em Natal, eu botei quatro mulheres na frente lá, e fiz uma proposta para elas. Olha aqui, vocês vão ter que responder. Vocês querem, se o marginal, vocês estão sozinhos, se aproximar na direção de vocês, vocês querem sacar a lei do feminicídio? Olha aqui, o estuprador, a lei do feminicídio, ou quer pegar uma pistola e dar no meio dele? Todo mundo se vai favorável a segunda opção. não dá para sermos, querer sermos politicamente corretos, não dá para sermos, ser pacíficos, achar que dá para recuperar esse tipo de gente que pratica estupro, latrocínio, sequestro, não dá. Você tem que acreditar, senão a gente vai ter que comprar um lote no cemitério. É que eu falo, pessoal, comprar um lote no cemitério, não dá mais, não dá, tem que, e quem sou eu na política? Eu não sou nada na política. eu costumo dizer, não sou bom não, os outros que são muito ruins. Então, é que as acusações continuam aí, alguns candidatos, falam, abobrinha a meu respeito, eu não quero falar não, para não polemizar, mas um, um Flávio, não sei o que lá, a diferença do Bolsonaro para o PSOL é, o Bolsonaro defende militar, o PSOL defende professor, eu não tenho o que falar. Eu não vou baixar o livro respondendo para ele. O atual prefeito de São Paulo, no Rio de Janeiro, ontem, falou, foi claro lá, o PT é extrema esquerda, o Bolsonaro é extrema direita. Eu queria perguntar para o João Dória, respeitosamente, o que é extrema direita para ele? Se é defender família, eu sou de extrema direita. Se é para defender o livre mercado, também sou. Se é para nós buscarmos valorizar o que Deus nos deu, riquezas minerais, procurar agregar valor para que nós não continuemos sendo colonizados, entre aspas, para bem sou. Se é para combater a violência com violência, que não tem outra maneira, ou então vamos tirar a arma da Flávia aqui, botar uma pombinha embaixo do braço dela e um ramo ali de café no outro. Então, o que é ser de extrema direita? Querem nos desqualificar com essas besteiras, fascista, homofóbico, nazista, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é isso. Eu quero somar com qualquer um que queira, que pense o Brasil grande. Apenas dois votos deram a vitória ao agente educacional Juscemar Gonçalves da Costa para a direção do quarto núcleo do CPR Sindicato, em processo eleitoral realizado na terça e quarta-feira em todo o Estado. Juscemar enfrentou nas urnas o professor Ney Alves de Siena, que chegou a dirigir o sindicato na década de 80. O novo diretor eleito assume em substituição a professora Gleisi Hoffman, que esteve no comando da entidade desde 2007. O mandato do novo diretor é de três anos e o quarto núcleo compreende outros 14 municípios além de Cachoeira do Sul. Juscemar tem como principal proposta a luta pela paridade salarial entre ativos e inativos do Magistério Estadual. Ele trabalha na Escola Estadual Marieta Ribeiro de Almeida que fica no bairro Promorara aqui em Cachoeira do Sul e conquistou 390 votos contra 388 da Chapa 1. A posse da nova diretoria ainda não tem data conforme a atual diretora do núcleo professora Gleisi Hoffman. A Chapa 2 Cepers Unido e Forte de Situação venceu as eleições para a direção do Cepers Sindicato que representa o Magistério Público Estadual. Com isso, a professora Elenir Schiller se mantém à frente da entidade pelos próximos três anos. Os movimentos sindicais promovem ao longo do dia de hoje diversos atos em todo o país na segunda greve geral convocada para este ano. Contrários à lei da terceirização e às reformas da Previdência Trabalhista os manifestantes realizam protestos em Porto Alegre no interior do Rio Grande do Sul. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar quatro estradas estaduais tiveram bloqueios durante a madrugada mas todas foram liberadas no início da manhã. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal ao menos 18 pontos de rodovias federais apresentam bloqueios totais e parciais em todo o estado. Em Cachoeira do Sul mais uma vez a mobilização ficou por conta do Cepers Sindicato que conseguiu levar à Praça José Bonifácio um baixíssimo número de associados. Nas escolas apenas Diva da Costa Fachin e Antônio Vicente da Fontoura não terão aulas. Nos demais educandários as aulas seguem normalmente com alguns turnos prejudicados em função de adesões parciais ao movimento pelos professores. em Cachoeira do Sul a sexta-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde noite com tempo firme as temperaturas ficam entre 14 e 19 graus o sábado será de sol com nevoeiro ao amanhecer as nuvens aumentam durante a tarde as temperaturas ficam entre 9 e 17 graus já no domingo o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer as nuvens aumentam no decorrer da tarde mínima de 7 e máxima de 16 graus confira no mapa como fica o tempo hoje uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira mas com pouca atividade traz aumento de nuvens e garoa do centro para o norte do estado no decorrer do dia mesmo assim o sol deve aparecer em algumas regiões principalmente no sul e no oeste do estado o ar mais frio começa a ingressar no fim do dia quando as temperaturas já estarão mais baixas na capital Porto Alegre a máxima prevista é de 20 graus em Uruguaiana na fronteira oeste 19 em Passo Fundo no norte do estado 16 graus e em Santa Maria na região central 19 para o litoral norte Tramandaí torres 19 graus e em Pelotas e Rio Grande no sul do estado 18 Boa tarde a você que nos acompanha aqui no NTSUL aqui na TV No Tempo você que almoça com a gente seja muito bem vindo nós vamos falar agora sobre mobilidade urbana e para isso a gente recebe aqui em nosso estúdio o secretário de planejamento de Cachoeira do Sul Júlio Bittencourt Júlio boa tarde obrigado pela presença com a gente Boa tarde é um prazer retornar a essa emissora e cumprimentar aí os nossos telespectadores e dizer que estamos aí à disposição para resolver os questionamentos que tu nos fizer Perfeito seja muito bem vindo a gente começa falando sobre ciclovias o secretário participa nesta sexta-feira do CACISC Meio Dia evento promovido por esta importante entidade aqui de Cachoeira do Sul que reúne inclusive outras entidades e onde a comunidade de maneira geral pode discutir estratégias enfim projetos importantes para o dia a dia de Cachoeira do Sul e uma dessas estratégias tem a ver com mobilidade urbana a gente vai começar falando sobre ciclovias a gente por exemplo aqui na redação da Novo Tempo da TV Cachoeira recebe frequentemente perguntas sobre ciclovias quando é que a prefeitura vai fazer um projeto quando é que enfim a cidade vai ter ciclovias e a prefeitura a Secretaria de Planejamento promove aí um projeto uma ação no domingo justamente para mensurar essa necessidade não é secretário nos explica aí como vai funcionar é exatamente nós estamos em primeiro lugar abrindo um espaço democrático para que as pessoas para que a comunidade tenha esse espaço faça uso desse espaço para utilizar da bicicleta nós sabemos que tem muitas bicicletas em casa guardada algumas já enferrujadas e nós queremos que essas bicicletas venham para a rua juntamente com as bicicletas os skatistas podem utilizar desse espaço pessoal para caminhada para fazer a sua corridinha de final de tarde então nós estaremos com a Avenida Brasil fechada no período de uma da tarde até as 18 para que então se tenha essa possibilidade da comunidade usar o espaço que nós estamos reservando aí ou seja a Avenida Brasil vai estar reservada para prática de esportes domingo à tarde da uma das 18 da Larico Ribeiro até o semáforo ali das cinco esquinas da Bento Gonçalves é isso né é exatamente nós vamos fechar entre a Bento Gonçalves e a Larico Ribeiro como uma forma inclusive de nós termos uma amostragem da quantidade de bicicletas que vão estar utilizando esse espaço para ver se há realmente necessidade ou a possibilidade até de uma implantação de uma ciclovia que nós temos o projeto mas que nós queremos ver se tem ciclistas para essa ciclovia então esse espaço está reservado também para isso queremos também fazer um estudo do fluxo de trânsito que vai utilizar a Aparício Borges e a Marcilio Dias como alternativa para se deslocar ao centro da cidade essas duas vias serão importantes para nós quando for se for implantado esse novo esse estudo que a Secretaria de Planejamento fez e que vai colocar à disposição da comunidade onde nós estaremos participando então do Cacis Camel e Dia perfeito ainda sobre a Marcilio Dias a Marcilio Dias tem várias ruas que são preferenciais e que vão em direção ali a Marcelo Gama e aí o condutor que utiliza a Marcilio Dias precisa parar em vários pontos então a ideia da Prefeitura aos pouquinhos é dar uma desafogada mudar o sentido dessas ruas e deixar a Marcilio como preferencial é exatamente nós queremos deixar a Marcilio preferencial como forma de atrair as pessoas especialmente que moram na zona leste da cidade para que elas se desloquem ao centro e vice-versa através da Marcilio Dias da Marcilio Dias de tal forma que a Avenida Brasil vai ficar uma via mais lenta dentro deste novo projeto e possivelmente seria muito importante que a comunidade se habituasse a utilizar tanto a Marcilio Dias quanto a Aparício Bós que são vias asfaltadas laterais da Avenida Brasil e que muitas vezes não são tão bem utilizadas ok secretário por que começar esse estudo esse teste com a Avenida Brasil claro que poderia começar talvez por qualquer local da cidade tem que começar por algum lugar mas por que especificamente a Avenida Brasil primeiro porque a Avenida Brasil é uma avenida larga nós todos gostamos da nossa Avenida Brasil porque é uma avenida super importante ela está um pouco desorganizada mas é importante que seja na Avenida Brasil pela topografia que a avenida apresenta ela não tu sabe que a nossa cidade é muito cheia de altos e baixos exatamente uma topografia acidentada e que a Avenida Brasil não apresenta esse problema então me parece ser o espaço adequado no centro da cidade para que nós possamos convergir pessoas de todos os bairros para poder utilizar a Avenida Brasil seja para praticar o seu esporte seja ele ciclismo ou até outros tipos de esporte mas quer dizer esse projeto de ciclovias ele não se restringe à Avenida Brasil ele pode ter uma continuidade não exatamente deve ter nós temos no esboço que nós estaríamos apresentando para a comunidade do Cacisca Meio Dia na sexta-feira nós vamos apresentar que ela pode iniciar na Larico Ribeiro e se estender até o hospital podendo ir inclusive até a Fenarroz então quer dizer é um espaço bastante grande mas que é polêmico a gente sabe que é polêmico ela passa pelo centro em princípio não deve reduzir estacionamentos pode eventualmente ser utilizado somente nos horários apropriados das 19 em diante nos fins de semana então nós temos bastante alternativas para se construir uma ciclovia e oferecer para a comunidade mais uma opção de lazer ou até para deslocamento para o trabalho então ela ela será pelo menos o projeto é bastante moderno nós pretendemos colocar bicicletários nós temos a previsão de três ou quatro bicicletários para que a comunidade que não tem bicicleta ela possa alocar a sua bicicleta e se deslocar larga no lugar onde ela chegou que tem um outro bicicletário na volta pode pegar inclusive a mesma bicicleta esse é um projeto que funciona muito bem em outras cidades e que é muito estimulado pelo governo federal então a legislação federal hoje ela exige mobilidade urbana secretário nesse sentido uma coisa muito importante é o financiamento a gente sabe que qualquer obra de infraestrutura tem um custo bastante elevado as ciclovias não vai ser não será um projeto diferente o custo talvez será alto como é que a prefeitura pretende estruturar isso pretende investir de que maneira buscar recursos de onde bom é verdade a ciclovia não deverá ser um projeto muito barato não mas nós temos assim a expectativa de motivar os empresários eu acho que a própria ciclovia pode ser autossustentável daqui a pouco um projeto até de licitação se houver interessado em explorar o negócio ou fazer que seria o ideal através de recursos federais nós sabemos que o governo federal hoje estimula todos os financiamentos que são concedidos eles procuram incluir a mobilidade urbana e dentro da mobilidade urbana a ciclovia e as emendas parlamentares então nós temos possibilidades de conseguir emendas parlamentares é importante dizer que não é um projeto que possa ser implantado do dia para a noite então nós teremos aí o governo terá quatro anos para implantar esse projeto se a comunidade se a população achar que é um projeto viável temos aí quatro anos para implantar e recursos com certeza não vão faltar porque nós temos sim o estímulo do governo federal para a construção de obras como essa ok secretário Júlio um ponto nevrálgico aqui em Cachoeira do Sul é a licitação do transporte coletivo urbano cujo projeto já havia sido feito inicialmente no governo de Neuron Viegas com a ideia de implantação de um terminal de transbordo na Praça Honorato quando chegou o governo GG Sérgio Gnath e também o seu trabalho à frente da Secretaria de Planejamento a ideia é justamente não fazer esse terminal de transbordo modificar o projeto então a minha pergunta para o senhor é a seguinte como é que está a ideia da licitação do transporte isso acontece esse ano como que está essa reformulação do projeto bom é importante a gente explicar para a comunidade que foi feito esse trabalho no governo Neuron e que a empresa contratada que era matricial de Porto Alegre eles fizeram um projeto básico e depois foi escolhida uma linha de ação por parte do governo municipal que era com transbordo mas tinha duas outras possibilidades era deixar como está licitar o transporte como ele está hoje ou fazer um sistema otimizado nós optamos pelo otimizado porque daí nós não teríamos que fazer esse transbordo no centro da cidade que poderia causar algum tipo de transtorno para a população um deles é ter que desembarcar no ônibus esperar outro para seguir sua viagem o outro seriam construções na Praça Norato que é uma praça muito bonita e que nós temos que preservar e então nós optamos por nós fazermos um sistema otimizado para fazer o sistema otimizado nós precisamos ocupar não perder o trabalho que foi feito então nós contratamos novamente a matricial para fazer esse estudo sobre o sistema otimizado esse trabalho de licitação já está pronto já está feito e estamos no início da semana assinando o contrato com a matricial ela tem 60 dias para entregar esse projeto a partir daí nós passamos a trabalhar então na licitação acreditamos sim que até o final do ano essa licitação tenha sido feita e que os problemas de transporte coletivo tenham sido resolvidos essa é a nossa expectativa perfeito conversamos aqui no NTSUL com o Júlio Bittencourt secretário de planejamento de Cachoeira do Sul secretário Júlio muito obrigado pelas informações sucesso no seu trabalho nas suas atividades de planejamento da nossa cidade que possamos ter uma cidade mais bela a cada dia portanto seu sucesso será o sucesso de toda a nossa cidade com certeza mas eu tenho humildade de dizer que estou colocando o meu conhecimento tanto na parte de transporte como na parte de fluxo de veículos ciclismo no sentido de que ofereça à comunidade aquele conhecimento que eu tenho se nós conseguirmos implementar esse projeto com certeza a cidade vai estar muito mais bonita porque nós temos projetos de alargamento de calçada que vai favorecer aos pedestres nós temos alargamento das calçadas nas esquinas que vai favorecer a beleza da cidade nós temos projetos de rotatória que é um tipo de que vai substituir algumas sinaleiras da cidade então é um projeto inovador para nós porque a gente sabe que isso existe em outras cidades e funciona muito bem então nós estamos querendo fazer em Cachoeira aquilo que dá certo em outras cidades teremos também informar que estamos estudando a possibilidade da implantação do sistema de estacionamento rotativo que é outra alternativa que existe em outras cidades e que nós aqui relutamos em implantar mas são tudo questões que nós estamos estudando e que vamos colocar para a comunidade debater não será projeto nosso será um projeto comunitário um projeto de governo que se implantado vai sim resolver muitos dos problemas que nós temos hoje na parte de mobilidade urbana ok secretário mais uma vez obrigado e o NT Sul desta sexta-feira fica por aqui outras informações no nosso site novotempo.com barra ntsul e também na nossa página no facebook facebook.com barra tv cachoeira um ótimo fim de semana para você o NT Sul volta ao ar na segunda-feira tchau e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto